Fala, Techers! Beleza? Reinaldo Siloto de volta com o TechCast aqui do TechZoom. E hoje o vídeo é muito diferente, o vídeo é muito legal, é muito bacana. É uma dica que eu vou dar para vocês aí do outro lado, que é da hora do código. Uma iniciativa global do code.org para o ensino da programação. A ideia dos caras é ensinar qualquer pessoa que tenha 4, 5, 100 anos a programar. Mesmo aqueles que nunca viram código na vida, a ideia deles é que você aprenda de uma forma fácil, simples e direta. O bacana é que a hora do código é apoiada por pessoas famosas, Bill Gates apoia a hora do código. O Mark Zuckerberg, o famoso Facebook Man, também apoia a iniciativa. Então é legal, é uma coisa que você aí do outro lado, que já segue o TechZoom, gosta. Eu sei que você gosta de programar, você gosta de criar coisas novas. Então, participa da hora do código, que vai ser bem legal. Vai ser do dia 8 ao dia 14 de dezembro, então é agora, essa semana. Então, eu acho que é bacana. Pelo menos, visita aí o code.org, que tem um monte de ferramenta lá. Tem o Code Studio, que é uma coisa, que é uma ferramenta bem bacana para você criar o seu próprio game. Você cria um flatbird. Lembra aquele joguinho do passarinho lá? Ele te mostra como criar isso. É aqui no Brasil. Quem está apoiando a hora do código é o ProgramaE. ProgramaE.org.br, que está organizando essa iniciativa aqui no Brasil. Então é bacana que você visite esse pessoal, que você conheça a iniciativa e que você participe, né? Que principalmente você participe, que vai ser muito legal, vai ser bem bacana. E quanto mais a gente puder, né? Quanto mais nós pudermos compartilhar o conhecimento, melhor. E daí, quando eles me chamaram para participar dessa divulgação da hora do código, eles disseram que eu tinha que revelar um segredo. Um segredo. Um segredo que ninguém sabe. Uma coisa minha, pessoal. Então é o seguinte. Você quer saber qual é o meu segredo? Você vai clicar no link aí debaixo da descrição e vai digitar a senha Pixel Feliz. Olha aí. Pixel Feliz é a senha que me passaram. É a senha que você vai digitar lá no site do ProgramaE para descobrir o meu segredo. Combinado? Então eu espero que vocês gostem da hora do código, gostem do meu segredo e participem dessa iniciativa sensacional. Beleza? Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri